Porque BR não é igual os Coreia, aqui da FF quando o jogo já acabou, o brasileiro não desiste, pô. Agora já vai ter o Monochamp ou o ProPlayer tipo Ranger, não sei lá, mano. Eu prefiro brigar com o ProPlayer, eu acho, mas o Monochamp é bomba também. Tinha um IK de colheita, não é bom, não? Pelo amor de Deus, acho, boy. IK de colheita é... Ah, é, é, é ok. Meteu louco, hein, Dog. Não, já foi a época de surpreender, velho. Ô, Dog, vou dar uma mijada, eu converso com os caras, hein, velho. Ah, não. Conversa aí com os caras, vai. Vou mijar. Ninguém quer falar comigo, velho. Quer sim, fala aí com eles. Não quero mesmo, não, se eu fizer live. Mano, falta coragem, velho. Dog me dá dica de como beijar. Tô meio por fora também, viu? Não vou mentir, não. É, criador do Dogecoin, não. Oi, Doge, abre live. Tem uma hora que fala isso, não. Te acompanho mó de boa. Às vezes eu fico com medo de perder, tipo, perder a soloquia e ficar irritado, bravo, tá ligado? Não que eu fico bravo e irritado, eu só fico, tipo, sem humor, velho. E não é legal de ver isso. É, Dog, tá falando demais, hein, mano. Já lançou um e-book de betagem? Não, mano. O quê? Mano. Aí, que mais chance. Hum, meu Deus. Tô bom. Desafio para um duelo em Brasília. Aqui, às três e meia. Nem fudendo. Olha pra cá, filha da puta, sem vergonha. Cinco tiros no bandido traidor. Maria Lúcia arrependeu depois. Tanto protetor. Tanto protetor. Tanto protetor. Tanto protetor. Relo de live, sim, pô. Aqui é o Ronald Meu. Sabe se tem mais algum challenge aí de presídio por dentro, sei lá, pô, sei não. Deixa eu usar a música pra colocar a música que o cara pediu. A trepada foi tão grande que eu acho que desmaiei, no outro dia cedimos a um bilhete e encontrei. No bilhete ela dizia que ia me encontrar, pra nós dar outra trepada quando eu fosse em Cunhabá. Peguei meu fuscão vermelho e saí desesperado, passei em Jaraguari, comi o cu de um viado. Comi outro em Bandeirantes, saí na correria, chegando em São Gabriel, enrabei uma guria. E o verde e coxim foi a maior putaria. Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta, vou até no fim do mundo por causa de uma buceta. Meu pintão alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pintão alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pintão alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Nossa, podia com a tapa, Alex. São muito burros, né? Tá bem. Pô, né? Pode é que ela tá level 4 agora, né? Caralho, eu acho que esse maluco come merda aí. Quem come merda? Pode ser lucido. Por que você diz isso? Eu sei. Nossa senhora! Que triste. A Wave vai vim pra mim, deixa a Wave vim. Música funk, pré-funk. Que papo, hein, mano? Alguém pediu alguma música? Não, né? Só essa. Sem flecha. Ah, mas guarda o bagulho também, né? Ah, não tem como. Música que estranha. Você deve me perder um pouco mais de Wave. Música... Ela perdeu a catapa, vamos indo assim, né mano? Música... 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 Isso aqui é foada, né, mano? O menino tem 15 dash. Esse aqui é um B Não posso fazer nada Vou pegar level 6 agora Se eu ficar aqui Eu vou tomar dive Que é foda né Wyvern me ganka E quem se foge no gank Sou eu Qual o seu maior counter Não viu no top Como assim mano Pergunta é essa Baby eu te amo demais Bond do gato preto O cara pegou plating ainda né Agora ele está na frente Já quase Ok ele está quase Basou já Meu amigo E aí? Deu a lógica, né? Eu saí com os stacks do Acre. Puta que pariu. O foda é que agora o IV é dele. Não achei que a NDA ia estar aqui ainda, mano. Eu achei que ela já teria vazado. Eu ia fazer naralto, sei lá, qualquer coisa. Quando usar Aperto do Morte do Vivo em alguma ocasião? Nunca. A não ser que você queira perder. Mas se você quiser perder, você pode. Cara, será que dá tempo de eu chegar e pegar esse Red aqui? Eu acho que não, né? Tivesse morrido mais cedo. Ah, eu vou tomar dive. Eles estão dando Collapse aqui, velho. O Lucian tá subindo e a NDA acabou de fazer o Aralto. Eles estão realmente subindo? Vou me dar o Aralto? Por que o Lucian subiu? É, o... Não, tá ali. Pô, eu acho que... Acho que esse cara não tem muitas condições de... Subir assim muito não, tá? Mano, mas ele só bislutar e ele me mata, Jekyll e Riven, mano. Mas ele tá contra a Mamacita, velho. Se ele subir e não der certo, acabou. Quer dizer... Ainda sim, mas eu vou me fuder no top do mesmo jeito, porra. Já tô tendo que give a wave pra caralho. Isso aqui é infrisável, se pá. Não dá pra frisar isso aqui não, melhor não. Eu acho que ela tem... Eu não sei se ela tem Ignite, mas eu vou falar que ela tem Ignite só pro cara tomar cuidado. Tu não compra pink não, arrombado? Por que que eu vou gastar 75 de gold pra dar 30 de gold pro meu inimigo? Ah, é a Mamacita, porra. É, Paulo. Que feio, hein, mano? Eu tô confiante em ficar desse lado aqui. Riven, você tem jungler? Eu também tenho, mano. Mas é um caralho mesmo. Oh, o Lucien tá fazendo o Gromp, velho. Você bota fé? Boto. Eu acho que eu boto, velho. Você bota? Boto. Beleza. Ah, a Nidalee tá aqui, viu? Ela não tem flash, né? A Nidalee. O problema não é o flash da Nidalee não, mano. Pode ficar tranquilo. Poxa, esse jogo já acabou, hein, velho. A Nidalee tá no chat. Se ela tiver, como é que você quer que eu sole o Paulo aqui no bot? Caralho, muito bom, mano. Vou pegar esse Platinum. Vou pegar esse Platinum sim, porra. Não tenho tempo assim, não. Boa. Nada dá certo pro time dos caras, pois é, Leck. Tá meio triste a partida, né? Team Jungle, tu costuma usar o quê? Na ruim, eu não jogo Team Jungle. Mano, a Nidalee veio numa hora muito ruim ali pra eles, mano. Tipo, o cara tinha acabado de gastar ult no gank do Ivern, pô. Não ia dar certo aquilo. Ivern mecanizou esse Lucian. Sim, pô. O cronômetro, né, mano? Eles deram um gol open? Não. Eu não tenho o chat, esqueceu? Satyr é bom demais, sim. Satyr é muito boa. Eu acho que tu mora em Presidente Prudente, sim, mano. Tu mora em Presidente Prudente, velho. E aí, vem, vai no mid. Se ela não tá em nenhum lugar aqui, se ela não tá aqui no top, ela tava no mid. Mas eu não sei onde o cara tá, né, então. Ah, ela tá ali na torre. Pô. Buff vindo do Ivern dura menos tempo? Não, dura o mesmo tempo, pô. Eu acho. Cara, ele é muito bom, velho. Tá que pariu. O Ivern acertou, mano. Que cara bom. Não fica invisível. Isso aqui é um erro. O que que eu tô atacando na torre, pô? O Ivern carregando o jogo easy, sim. Esse cara tá rodando muito bem o jogo, velho. Ele é uma macita, né? Uma macita 5-0. Que porra é essa? E aí, dog? Tá se divertindo aí no CG mil? É, eu vi. Você ficou com medo, eu tô ligado. FF 15? Não. Ah, eu achei que era um FF. Fiquei mó feliz, mano. Ó a macita. No. E aí, dog? Eu vou perder mais uma, pode pedir musca, né, mano? Oh, olha o Lucian fazendo o Dragon. Ah, os caras se perderam muito no personagem, velho. Esse cara se perdeu no personagem já, mano. Já, já. Será que é joga ou o cara tá, tipo, entando só? Não, eu acho que ele só deu errado. Ele tentou ir pro bot, velho. Ele give away do mid. Ficou, tipo, vou pro bot aqui. Matar os caras que tão avançando. Ah, mas aí olha o que ele tá fazendo agora, pô. Ah, ele tá entrando mesmo. O Paulo deve ter falado um monte de besteira pra ele. E o cara deve ter surtado das ideias, velho. Isso porque o Paulo tá de brand. Pra mim... Ah, um pocket pick, pô. Qual foi? Boa, dog. Boa. Eu vou... Não sei, eu vou esperar o Paulo aqui no mid. Alguma hora alguém vai aparecer aqui, mano. A wave ainda vai subir, velho. Os caras vão ter que vir aqui. Opa. Agora eu fico mais pra esse lado aqui. Porque eu sei que o Paulo vai começar a jogar skill no meio da wave sabendo que eu tô por aqui. Não, acho que ele vai nem sair da base. Acho que ele nem sair da base também, mas eu quero ver. Ah, o Paulo vindo? Ah, ele foi pra jungle. Cara, ele tá indo no top. Para de chamar atenção aí, velho. Ah, o dog está me trolando mesmo, hein, mano. Ó, o Paulo vai aparecer aqui. Oh, mano. Tô indo nele, tô indo nele, tô indo nele, tô indo nele, tô indo nele. Tô indo nele. Ah, eu achei que você ia vir, mano. Pô, se ele tivesse dado uma pressãozinha ali. Deve ter uma pressãozinha ali, eu acho que dá pra tomar o cara. Ele sabe, ele tá por dentro dos seus planos. Você acha? Pô, meu nome tinha que ir na B. Eu acho que ele não tá por dentro de muita coisa não, mano. Que música estranha que tá tocando. Oh, precisando de base, hein, mano. Bota fé. Pô, eu tinha falado que deu uma desanimada, aliás. Qual a ordem da build? Quantos pontos você não deu uma, velho? Quantos pontos você tá ganhando? Hum? Quantos pontos você tá ganhando? Sei lá. Que ordem da build pra você? O que será? Boa, rapaz. Você está ganhando, sonho? Bora ganhar o jogo aí, mano? Bora, bora, bora. Dá pra jogar mais um. Quase, mano. Jogão, hein, mano. Jogão, hein, mano.